Talvez, você deveria pegar o trigo Vamos ver o rio Olha o corpo do Hades Que maneiro Acho que estou tendo o corpo dele Não, que impressão minha Pronto Você tem que requer os braços de Hades, Kratos Com eles, summon Cursed Souls para atacar seus inimigos Apenas uma fita Essa é uma fita Olha o poder que o Hades me deu Que cobre Blades of Art 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 Nossa, esse povo esquisito Deixa eu nadar, por quê? Opa, esse barulhinho, será que aquele cara que faz armaduras? É ele mesmo, com certeza O que é isso? O que é? O que é isso? Isso significa que Lord Hades não regula mais? O que é? 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 Você pode trazer ela de volta para mim A sua filha não é minha preocupação Mas provavelmente você pode entender Você era um pai também Assim também Não dá para mim Não dá para mim Joga, mano Manda, manda o teu Manda 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Ah sim Aplausos 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 Nossa! 50 hits não! 50 hits eu mandei, mano! Vamos 50 hits! Vou derrubar o chora! Nossa, obrigado! Não, não! Sai do portãozinho aqui pro papai quer chegar! Ah! Caraca, velho! Esse HP! É feio! Eu nem esse HP são tudo que eu tenho, mano! Ah, mano! Ah! 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 É um personagem! Ah! 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 Oh! Chegamos com a glória de Helios!! Nós esperamos a glória de Helios!! o que eu tô chegando é esse tô chegando é para acabar com essa bagunça joga lancinha tem alguém com lancinha ninguém então vou aí então o pai chegou ah 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 Ow! Ow! Ah! Ow! Ah! 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 Nossa, olha quem sai do portãozinho. Minotauro, o maiorzinho. Só que esse aí tem armadura, né? Ele já parece ser mais forte que o outro. Viu que ele ataca a magia, mano? Nossa, eu não consegui aplicar isso também. Ah, nem estou vendo a merda do negócio, mano. Sim. Não é. Eu acho que dá pra dar uma aumentada na Blade, ainda não? Porra, dá sim, mano. Aí, ó. Porra, essa Blade aqui é muito boa do... Do Hades. Aí, se eu botar no nosso Blade comum. Agora sim, ó. Nossa. Nossa, mano. Nem vi esse cara aí, até quando eu fui testar. Vem, vem. Como assim, velho? Eu não acabei de aplicar o negócio no movimento certo. Ah, não pode girar. Tem que só fazer o movimento. Pode ir de volta, filho. Eu vou ser sozinho fraco pra caramba. Você sozinho é fraco pra caramba, meu irmão. Ó, ó, ó o combo, ó. Ó o combo que tá levando, ó. Ah, agora você me derrubou. Perdeu o movimento, velho. Manda aí, ô babaca. E quem sai pelo portão principal da porta 1? Um valente. Um valente. Ciclope. Valente, ciclope de armadura. Vamos... Porradaria pura. Mano, dá pra gente aumentar um pouco a Blade? Ih, dá pra gente aumentar a Blade, hein. Aí, mano. Eleva o 2. Agora ele virou ali um. Torno em leste. No ar e no chão. É. Mas temos isso aqui agora. Nossa, mano. Toda hora que isso pega não, filho. Caraca, essa lâmina aqui é muito maneira, velho. Boa, mano. Nem viu o cara. Sai, merda. Eu tô achando sangue. Verde, merda. De volta. Ah, que mentira, mano. Quem tá com esse fogo aqui? Eu tô atrapalhando, tá atrapalhando brigar com a turminha. Nossa. Nossa, que mentira, velho. Nossa, que mentira, velho. Agora eu vou ser agora, meu boneco. Deixou o melhor pro final. Caraca, eu tenho que deixar o que eu vou lá. Vem, papai. Vem. Vem com o papai, meu bonequinho. Vem, cavalinho. Vem, meu cavalinho. De novo. Vem, papai. Ó, ó. Sem pirraça. Sem pirraça. Sem pirraça, filho. Sem pirraça, meu filho. Vem, papai. Entendi, usa essa Que troço aquilo ali, hein, cara? Cata puta não, né? Não sei o que é, não Que bosta é isso aí, velho? Macaco? Seria ele um macaco? Macaco com rabo de cobra? Macaco com rabo de cobra? Nossa, errei o rope, velho Que isso? o e aí cara isso aqui é quase um chefezinho é quase um chefezinho velho Apenas o que você pode fazer do que a fumaça está fazendo? Apenas o que você pode fazer? 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 Você é um fraco do seu sonho! Não se preocupe, não se preocupe. Opa! Olimpírus será vitoral! Pô, finalmente, mano Caraca, esse bichinho me deu um trabalho do caramba, hein Toma seu atalho Por onde vai 저 mosquitinho Por onde vai O que é isso? Caraca, mano, é isso só, mano. Toma, filhão, chora. Caraca, não tem que causar, mano. O que eu posso aumentar agora? Pô, eu posso aumentar a do Hades. 5 mil pontos, eu só posso aumentar a comum. A nossa outra, a Exile. Exile, sei lá. Falta 4 mil porrada. Só que eu tô gostando mais a do Hades, cara. Eu vou aumentar a do Hades. Tô gostando mais de usar ela. Tá ligado? Vambora. Vambora. Aqui, eu vou pra onde isso aqui? Eu vou levar logo lá pra dentro. Esses pontinhos aqui que também ajuda também, né, turma? Eu vou ajudar também na Paradisinha. Opa! Deixa quietinho aqui. Sempre bem-vindo, né? Hum... 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 E aí Nossa, bate a cabeça do cara na parede, mano E aí Papai, vem A violência, eu acho, eu gosto da violência do jogo, não É uma violência bacana, Bárbara, entendeu? Bárbara, idade é ter Vamos lá, lembre-se dessa palavra, sei lá Recolher todos os itens Ó, fala que ele falta cinco mil e pouco, né? Eu acho que tem que levar esse aqui, sinceramente Quando tiver a gente vai descobrir lá, né? Azul, pega um pouco da azul Ah, vou completar logo, com certeza eu não vou ter que voltar aqui mesmo Se tiver que voltar também, eu dou meu jeito O negócio é partir pra frente Vamos ver aqui Me ajuda! Me ajuda! Caramba, velho Por que? Por que? Urgulinho Ué, hahaha Eu não entendi nada, mano Sinceramente Pra que foi ajuda... O cara pedeu ajuda pros mano errado, velho Porta! Partesadas 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 Tambora Nossa mano olha Também tem também seus perda Nossa Isso é novo Isso ai é no Good War 2 tinha mas Pode ser de confundo Cara olha o sangue no chão que bacana velho Você tá chato esse bichinho mano Quebrar a defesa dele com esse bicho Cavaleiro Ah Cavaleiro Vamos ver se vocês são bons mesmo Segura Segura peãozada Segura peãozada Vai Cavaleiro vai Cavaleiro Tô batendo Toma me dá teu olho pra mim agora que eu tô precisando dele Ah moleque Faz um olhinho ai Collection Tira mano Tira Cora Tira Tira Um Atlas, Atlas é aquele de fogo lá, aquele titã de fogo, tá lembra o nome dele Cara, eu quero o poder do Tem que tampar o olho, o sol, aí, tampar o sol, poder caminhar, nossa, o cara tá usando o poder do sol pra me encerrar, mano Pô, muito maneiro isso aqui, velho, tá usando o poder do sol, eu tava usando o poder do sol na cara Peraí, 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 eu posso te dizer que, para destruir Zeus, você deve entrar na flama para receber seu poder Você é louco, Helios! A professora me disse que a flama matou todos os seus toques E você acredita em ele? Aquele diabo caiu da graça de Olympus Caraca, aquela porrada que o Que ele jogou, que o titã jogou ele aí, mano, quebrou ele todinha, a perna dele tá torta a perna dele, mano Isso é onde você está, Brawl Caraca, o céu ficou escuro, velho Caraca, o céu ficou escuro, velho Caraca, o cara que detinha o poder do sol, né? Só aparecer, né? Nossa, ficou escuro, vai só chover mano Ah, tipo uma lanterna, olha aí Caramba, velho Que maneiro, hein Que show, mané, uma lanterninha Fizemos uma lanterna, viu, galera É, a gente vai usando as coisas como podemos Não tinha uma lanterna, agora nós temos uma lanterna, entendeu O HP tá cheio, vamos embora então, né Ah, tá muito escuro aqui dentro, velho Escuta azul Verde, azul Essa magia tá grandona já, velho Ah, tá muito escuro aqui, velho Nossa, eu não tô vendo nada, ele tá muito escuro Ah, tá muito escuro aqui, velho Ah, tá muito escuro aqui, velho Ah, tá muito escuro aqui, velho Me atrapalhar na travessia, brother Ah, tem me acertado, danada Toma Tá muito escuro Essa caverna Vamos lá Vem sozinho? Cadê os amiguinhos? Nossa Será que eu faço aqui? Que merda é essa? Que merda é essa? I told you I cannot help you But you're the only one who can I know it I trust you You should I don't know it I don't know it What a fear I don't know it Gostoso? Você comprou agora? Falta a nossa, não existe? Não, não, não existe. Eu posso ter agora, só a sua vez, eu vou também. É que eu estou com a minha cabeça! Olha! Vai subir! Vai morrer não! Caramba! É lá, velho! Como assim, fi? Foi! Foi! Tudo bem! Tudo em casa, meu irmão! Tô lá pra lá! Tô lá pra lá! Tô lá pra lá! Pra usar o pago do Leon! Basta lá pra lá! Nossa, mano! Eu não consigo ver. Não consigo ver. Não consigo ver. Não consigo ver. Nossa, velho! Não tem caçamento, ua! Não, nem só tem um, caraca, um chatinho! Não, nem só tem que chão! Não, nem só tem que chão, velho! Não, nem só tem que chão, velho! Uau! Não tem que chão, velho! Olha lá! Oh merda Bicho chato me deu no monstro de foco, mano O que falta aumentar agora aqui? Ah, já tá no level 2, falta... Mil e pouco, já vai dar pra level 3 já? Sério? Que maravilha, mano Deixa eu ver aqui Pro level 4, falta quase 6 mil Eu vou aumentar a lâmina que eu tô usando Nossa, como assim, mano? Cara, esses bichos são muito chatos, mano Quítos são muito chatos Quítos são muito chatos Quítos são? Quítos são? Oh, chatinha, hein? São só de sangue, só, né? HP, vambora! Vamos encerrar esse vídeo por aqui, galera Não vemos no próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele joinha E deixar nos comentários aí Ajudar pra próxima fase aí Alguma dica aí que vocês querem me passar aí Lembrando que é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo aqui Não, não o Good of War, né? A série já joguei já Então, galerinha, até o próximo vídeo Obrigado, falou! Tchau, tchau E aí